que se batiam contra ossos, cada osso se juntava ao seu osso, ou seja, Deus começou a fazer um reboliço eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, enquanto eu estou pregando aqui para você eu vejo Deus incomodando juízes, estou todo arrepiado aqui, eu vejo Deus tirando o sossego de alguns juízes para quando chegar no trabalho, no que tiver que fazer, começar a olhar papéis eu vejo Deus fazendo causas que estavam perdidas, quase perdidas, números embaralhados eu vejo Deus trazendo resposta, reboliço, grave o dia e a data que eu estou te falando isso aqui como profeta eu vejo o homem que está agora na mão da penina, o Senhor tocando, entrando no coração dele e dizendo, sai dessa casa vai ligar para ti, vai pedir perdão, vai pedir para voltar enquanto eu estou falando, escute, olhe para mim eu ouço, eu não estou brincando com a sua fé é porque eu tenho pouca equipe aqui de obreiro mas eu estou pregando para você e eu estou ouvindo gritos de seres malignos dizendo, eu vou ter que sair eu vou ter que sair tem gente que está aqui agora você quer ver uma coisa? não levanta, espirito santo não levanta, espirito santo visita a casa visita aquela casa e o ser maligno que disse que aquela casa é dele que naquela casa nada prosperaria nada andaria para a frente envia um anjo lá agora e repreende agora quebra agora desfaz agora e todo ser maligno é derrotado escute eu não vou orar forte aqui porque não sei se você já viu já fiz culto para mil pessoas e orar e trezentas pessoas mal se revelar em trezentas pessoas eu não posso fazer isso aqui porque eu não tenho gente para me ajudar tem muita gente aqui mas enquanto mas enquanto aí tem gente passando mal já aí enquanto você está aqui o espírito santo está entrando na tua casa enquanto você está aqui eu ouço seres malignos gritando revoltados sendo queimados expulsos enquanto você está aqui o meu Deus está fazendo um reboliço na sua vida você está pensando olha Deus tomando minha boca aqui para falar para você você está pensando que você veio para uma inauguração o homem faz planos mas a resposta vem do Senhor o Senhor manda te dizer eu que escolhi trazer você aqui para você viver o meu reboliço na tua vida esse ano de 2021 Deus te marca esse ano bispo Kleber pega o azeite pega o azeite aqui bispo Kleber pega o azeite unja a mão esquerda deixa eu ver aqui a direita a mão direita esse casal que está sentado aí sentado aí unja a mão direita dele para ele segurar na mão dela é essa aí segure nas mãos um do outro escute o que eu vou te falar querido olhe para mim escute o que eu vou te falar o Senhor mandou te dizer assim eu permito mas eu livro eu não sei porque Deus mandou te dizer isso diga para o meu filho e para a minha filha que eu permito tem coisas que eu permito que aconteça porque faz parte do meu processo e do testemunho eu permito que até aconteça mas eu sou Deus que livra na tua vida não toca na tua vida na tua família não toca eu permito mas eu livro porque eu sou Deus em vossas vidas no glória a Deus desta igreja eu vou orar por você como profeta e quando eu orar eu sei que você crê Deus vai soprar o vento do Espírito Santo sobre a sua vida a bagunça que o inimigo fez o Espírito Santo vai trazer tudo para o lugar a primeira coisa que ele vai trazer chama-se paz para o teu coração a guerra pode estar aqui fora mas aqui dentro terá paz você crê permita agora eu ser profeta na tua vida e orar por você eu quero que você pode ficar sentado mesmo quem está sentado levante a sua mão direita para o céu fecha os teus olhos pai o Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor sabe porque o Senhor me trouxe aqui e o Senhor sabe porque o Senhor trouxe ele aqui o Senhor trouxe ela aqui a tua filha o teu filho eu estava preparado para pregar uma coisa e o Senhor falou não os meus filhos que eu estou trazendo nesse horário precisam de um destravar debaixo de um ato profético pai eu declaro por favor abra esse abra esse abra aqui me ajude fecha os olhos eu vou passar no meio dessa igreja eu vou passar no meio dessa igreja deixa eu passar fique fiquem em espírito onde você está pai eu declaro a tua palavra diz deixa eu passar a tua palavra diz Senhor que o profeta ele estava no meio do vale pai eu me coloco no meio deste povo dos teus filhos das tuas filhas e eu peço a ti nesse momento espírito santo sopra aqui pai sopra aqui agora sopra aqui espírito de Deus meu pai e que todo espírito de morte que tentou marcar essa vida marcar essa família caia por terra caia por terra retirada que toda bagunça que o inimigo fez Senhor na vida sentimental da tua filha na vida sentimental do teu filho que meu Deus não prevaleça espírito santo espírito de Deus eu te peço sopra aqui agora no meio dos teus filhos sopra aqui agora no meio das tuas filhas e faz meu Deus o reboliço do Senhor faz o reboliço do Senhor acontecer eu declaro um tempo novo eu declaro a sua vitória eu declaro o seu milagre eu declaro a bênção de Deus sobre a sua vida Pai eu me coloco no meio desta igreja no meio deste templo e meu Pai todo o mal que até hoje travou parou que até hoje meu Deus foi tranca nesta vida caem por terra a partir de agora levante as mãos um pouco mais alto levante o rosto para o céu eu declaro o reboliço de Deus na sua vida eu declaro o reboliço de Deus na sua vida espiritual eu declaro o reboliço de Deus na sua vida sentimental o reboliço de Deus na sua saúde o reboliço de Deus na sua casa o reboliço de Deus na sua família eu declaro a bênção do Senhor fecha as mãos diga eu recebo diga eu tomo posse diga eu declaro que o reboliço de Deus acontece a partir de hoje na minha vida diga glória ao Pai glória ao Filho e glória ao Espírito Santo dê um glória a Deus e aplauda bem forte glória a Deus olhe para alguém e diga olhe para alguém e diga o reboliço de Deus chega na tua vida hoje fala isso aí para três pessoas o reboliço de Deus chega na tua vida hoje em nome de quem como eu pedi grave a data que eu te entreguei essa profecia você vai ver tudo na tua vida o que foi que aconteceu ela caiu passou mal foi o que foi Deus está agindo Deus está agindo Deus está aqui amém ovelhas